Olá, confira agora as principais manchetes do site Farol de Notícias. Uma colisão entre duas motocicletas na última quarta-feira, dia 16, na zona rural de Serra Talhada, terminou com o saldo de um dos envolvidos ferido. A reportagem do Farol apurou que o acidente ocorreu no sítio Limoeiro e a vítima teve uma fratura em um dos braços. Ele foi conduzido para o OSPAM, mas não corre risco de morte. O professor da FIS, editor do portal Farol de Notícias e diretor da TV Farol, Giovanni Sá Filho, teve a sua tese de doutorado aprovada como finalista no concurso brasileiro Unpox de Teses e Dissertações 2023. A tese teve a orientação da professora doutora Simone Brito. O concurso é organizado pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, Unpox, instância máxima da pesquisa científica no país, nas áreas de sociologia, antropologia e ciência política. O resultado foi anunciado nesta quinta-feira, dia 17. Após a publicação da matéria nesta quinta-feira, dia 17, alertando que a ST Trans abriu pregão eletrônico para contratar a instituição financeira que ficará responsável pelo recebimento das multas aplicadas no trânsito, a autarquia enviou nota ao Farol, informando que houve erro de digitação na publicação feita pela Prefeitura. Leia a nota na íntegra no Farol de Notícias. Há menos de 15 dias, para o início da 23ª festa de Nossa Senhora da Penha, a festa de setembro de 2023, a Prefeitura de Serra Talhada anunciou novidades para o evento. Nesta quinta-feira, dia 17, às 8 horas, iniciou a venda de ingressos para o Lounge 100%, uma área exclusiva montada para os quatro dias de shows do Polo Nacional na Lagoa Maria Timóteo. E no Falando Francamente, desta sexta, dia 18, Giovanni Sá conversou com Carolina Novaes, da Coordenação de Controle Urbano e do Setor do Cade Único. E neste sábado, tem Programa do Farol, com Giovanni Filho, Cornélio Pedro e Paulo César Gomes. Confira estas e outras informações no site faroldenoticias.com.br e aqui na TV Farol, há três anos iluminando você. e aqui na TV Farol, há três anos iluminando você.